Eu não gosto que chama nem bonitinho, nem tinho. Eu não gosto. Eu gosto de pessoas que me chamam pelo nome. Ticlótio Alônia Arruda. Eu tenho 10 anos, eu tenho síndrome de Down. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo também a minha irmã. Ah, eu tenho também a minha cachorra, Vitória. Eu não posso esquecer. Repete de novo a pergunta? Como eu esqueço a pergunta, a pessoa tem que repetir pra mim. Eu tinha 19 anos, eu tinha vontade de trabalhar. As pessoas não acreditaram em mim. E depois disso, eu fui trabalhar com leite das cordas do restaurante do Applebee's. Eu queria pedir demissão. O meu trabalho do Applebee's é meu sonho, trabalhar com o cavalo. E eu consegui. Eu sou assistente, ele sou do equitação. Eu ensino a criança montar o pônei, porcelas e cabeçadas. Eu já fui físico campeão como lá do Paulista, com o cavalo Onyx. Eu dou todo o meu excembro pra criança. Um dia vai ser campeão, um dia como eu. Eu adoro criança. Eu adoro. Quando eu era criança, as pessoas têm preconceitos. As pessoas dizem pra mim que eu sou um mogulódio, mas eu não sou. Isso é falta de respeito comigo. Eu sou homem, eu sou saudão, comum do orgulho. Ser, se você tá, é comum. E aí, gostaram? Eu gostei bastante. Obrigada. Obrigado, você gostou? Eu amei. Não importa o quanto a gente se acostume com a internet. É incrível como um boato consegue se alastrar pela rede. Um boato na área da saúde causa prejuízos que não são aparentes, como o medo da população e maior dificuldade para implantar políticas de combate à situação em questão.